Música Nosso grave é pesadão, é rajadão, intermitente É tudo o que eu sempre quis, um grave que trinco o tente Música Bora ajeitar, tem como tu abrir essa caixa? Não sei Vê aí, eu vou ver se tu consegue, é porque ela tá cheia de pino né Vai puxando devagarzinho Ligeiro Deita ela assim que eu vou puxar Calma, vai te furar É porque o tempo tá frio, ela ficou toda mole Aí eu arranquei essa metade aqui Ih Eu aguento Bacana O meu nome é isso aqui neném Isso é pra que é? Sim Isso aqui é Vou botar em cima do carro Rack de teto pro UP agora Vou botar um rack de teto nele, fica bacana Cumpri dessa marca aqui da resistente Tá dizendo lá que o peso que ele suporta é 50kg Foi o que eu achei que suporta mais peso Depois eu vou tá botando ele no UP lá pra vocês verem Tem resistente esporte, valeu Bora, 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 bora de novo Peguei o carro do Baigon Do Fera Braba Tava me desdrobando aí Tava com o moleque Não queria nem me prestar o carro não Aí eu disse que era por causa do som Não era por causa de mim não Aí ele, ah, pois tá bom Vamos pegar a caixa de grave ali Adivinha onde é, moço Lá em MW som Mandei pra ir a caixa de grave Tava escondendo o jogo, mas vai dar certo O Fera Braba aí, ó A caixa de grave tá feita na MW som Lá a caixa pra prestar, né? Já já eu chego lá E mostro a caixinha pra vocês aí Bora instalar o rackzinho de teto Pra ver se eu boto as cornetas em cima Pra quando eu for viajar A caixinha de grave Chegou a caixa de grave agora Já já eu Eu filmo ela aí pra galera Já tô botando um aqui, ó Fácil de botar Só fazer o sistema aqui Ele regula aqui, ó Tá indo o parafuso aqui Bota um aqui, outro aqui Ele segura aqui na porta do carro Ai, caiu Tava pregado, né? Caiu Olha, eu vejo que ele funciona aqui Bom demais, né? Terminar de instalar ele aqui Tá Tempo chuvoso hoje Bacana demais Só meter os parafusos aqui E alinha ele bacana Música 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 Bom dia, galera Acordei cedo aqui Vou dar uma lavadinha no carro Onde é que eu Tá a mangueirazinha que eu comprei Que ela tá por aqui Aqui, porra, que move aqui, ó Sai o hack move Calma, calma Aqui a mangueira 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 Vou limpar pneu Pra conterrar Deixa aqui logo Não conta pra mim Porque quando ele tá procurando Olha o doidinho aqui, ó Botar no hack move Vai dar certo Eita, o banco aqui Eu tenho que dar uma lavada nele Pegando é mofo Mas ele vai voltar pro lugar O hack movezinha Tá pra se despedir já Fazer um hack move com o Romulo Romulo DRH, né DRA Romulo DRA Falou comigo aí Que vamos fazer um hack movezinho Puxar a mãozinha Vai dar certo Tô segurando mais a pressão aqui Do basculantezinho Vou dar um grau nele lá Bom, aí galera Gostaram aí do acessório O remédio tá um pouquinho esportivo, né Ficou bacana Vou botar, vou botar meu passarinho Vou botar, vou botar meu passarinho E vem... Corre filho de rapado Pronto Deu grau, deu grau Demorou, mas deu Tô certo Aô, pedi uma lavadazinha nele Hoje tá no grau Agora Tá no grau Pneu tudo pretinho Hack de teto novo Vídeo tão parado Porque eu não tô saindo não Vou deixar Vou deixar nesse vídeo aqui No final No meio do vídeo só Ontem eu fui lá no cais Dar uma voltinha lá O negócio tava chovendo Mas deu pra gente tocar só um pouquinho lá Aí eu vim embora Aí deu certo A caixa de grave aqui Eu vou mostrar pra vocês depois Tá aqui já, bichona Olha, rapaz Vocês tem sorte, ó Aqui Três e quinhentos Tocar o quê? Tocar três médio de doze Três médio de doze Três triton Já tem um no correio esperando pra me pegar E... E hoje é sábado Hoje eu acho que eu vou ficar quieto Amanhã Fazer um vlog bacana pra galera aí na Salolândia Salolândia é um banhozinho bacana Que tem ali Olha o cachorro fera aqui, ó Anda, anda Anda Faz de doido Pois é, tá aí O A3500zão Linha de ondazinha Aí Caiu Quebrou Vou mandar fibrar Cola aqui não adianta não Vai dar certo Que tem essa Friscura não Quebrou Manda ajeitar Repara, tá do mesmo jeito Olha Vai, vai E compra som Vende som Manta som Desmanta som Fiado som No papel som Compra som Vende som Manta som Desmanta som Manta caixa Vende caixa Compra corneta Vende corneta Compra Twitter Vende Twitter Vale dar o chamazinho Segue o canal no YouTube, rapaz Vende som